E o meu cumpadre, eu vou mandando a rica no improvisado Se liga, eu vou te atacando, você não se entende Você não come mexerica, porque você não tem de ser bem na mão Eu vou chegando no improviso, mandando minha ideia E com a galera velha com o verão Eu vou mandando a visão, vou descuando a ideia Pra depois chegar e mandar os panos, porque eu vou Mandar os panos, meu comparsa Por isso que agora eu já sigo meu instinto Tá falando que não tenho ideia, porque eu não como a mexerica Eu tenho ideia, porque eu como livro, porra A rima é bela, não compreende Por isso que eu rimo noob e tenho a capela Ah, você tem que saber como é que faz É porque minha mente é avançada, é uma geladoteca Você disse que come livro Mano, eu não sei, você é o bicho Mas eu vou mandando e eu vou tentando a minha sorte Presta atenção que agora eu vou mandando a história A história e tu não é sujeito homem Eu sou o bicho, se correr o bicho pega E se ficar o bicho come Sabe como é que faz É porque a levada que eu faço vai além Você disse que o bicho come Mas aqui não come Porque eu sou o super-homem Eu vou tentando o desenvolvimento Mano, eu vou voando e vou mostrando o meu talento Ah, super-homem, mas é cabaço Bora ver se o teu peito é de aço Então aqui a rima é rara O teu peito é de aço Mas pena que minha mente aqui é blindada A energia do meu corpo já te paro Cê sabe e não entende Aqui eu já te barro É a disciplina que eu mantenho em fazer o meu pistale Mas hoje você morre nem mais rápido que meu cigarro Então, ouvinte brinca Mas hoje tu não é fênix Nunca que tu vai ressurgir das cinza Então, a rima para Em brasa É diferente Vem, fênix Tia, eu gosto de tuas asas Cê falou que eu sou fênix Mano, mas cê mexeu no assunto Agora você vai morrer Eu sou o tipo Xavier Enquanto você vai fazendo rap Eu vou mantentando a sua mente Olha que eu vou trazendo ruim pra ouvir Vou fazendo tudo que está no meu juízo Não sou o Wolverine Mas eu sou o Xavier Eu vou agora te mandar que cê vai ficar de tempo Xavier, meu que está ligado agora Você não compreende as ideias Que eu chego e mando na tora Você hoje perdeu seus movimentos Porque você se fudeu na brincadeira De cadeira e roda, roda E roda, roda Eu cheguei e fui andando Caminhão, mano Pega a rapida Só tô trazendo Vou subindo a ladeira E vou Leva, levando meu talento, mano Leva, levando teu talento Tá de onda Morra Eu mestre Logo da tábula redonda Então Eu tô em prol É rap no hipótamo Eu quero pódio Bebendo minha school Bebendo minha school Você vai descendo redondo Meu irmão Eu tô na encruzilhada Aqui não é capão redondo Mas eu vou trazendo Um improviso Eu vou chegando na encruzilhada Hoje vai ser o crucifixo E aí Eu estou fazendo Obrigado.